Hoje eu vou pular a vaca. Opa! Mas é bom demais, hein, bem? Pode passar os ingredientes aqui, então, pra vaca pular? Vambora, vai lá. Vou precisar de um quilo de costela ripa, um quilo de mandioca, meio gomo de calabresa, meia cebola, meio pimentão pequeno, três dentes de alho e cheiro verde a gosto. Aqui, depois eu vou cortar. Meia colher de colonal e meia colher de sal. Com sal a gente experimenta. Tá bom, meu bem. Então, eu vou começar cortando a costela. A costela pra cozinhar primeiro. Primeiro tá. Ah, uia! Opa! Opa, aqui tá meio duro. Minha calha tá sem corte, né? Tá cortando entre os ossinhos, né? Isso, durante os ossinhos. Agora aqui, eu vou cortar um pedacinho de pimentão e o moinho não. Só pra temperar a carne. Ah, pra temperar a carne. E aí, quanto de alho? Três leitinhos de alho. Três? Três. Um pedacinho de pimentão. Um pedacinho de pimentão. Aqui é cortado do grosso e não. Hum. Onde a panela tá esquentando, né? Ué? Tá meio caminhando, né? Tá meio caminhando. É a panela que tá esquentando. Hum. Vamos lá. Vamos comer as jogas. Ah, aqui é só isso. Aqui. Minha colher de sal. Olha, eu pôo quase uma de pedido. Um colorau. Isso. Quem não tiver colorau, pode substituir pro molho de tomate? Pode substituir pro molho de tomate. Vamos misturar até aqui. Eu vou cozinhar ela por uns 40 minutos. Nossa, ela ia dar uma refogadinha ali, né? Eu vou colocar na hora que tiver quente, toma uma refogadinha, põe água, molho. Quanto de óleo você colocou hoje? Eu coloquei duas colheres. Hum. Eu sei que tá aqui, eu jogo ali, porque tá com o verde e o molho. Ah, sim. É uma pedacinha? Oh! Agora a panela. Eu vou deixar ela dar uma refogadinha aqui, não muito, é que ficou coisa fácil. Aham. Certo? Oh, vamos ver. É a hora que ela ficar esburdiçada, assim, ó. Aí a gente coloca água até cobrir. Com dois dedos pra cima dela. Ah, tá. Eu vou deixar cozinhar por uns 40 minutos. Ah, a gente foi pra cozinhar, depois volta dizendo quanto tempo ficou, né amor? Até melhor. Até melhor. Dois dedos pra cima dela. Isso, dois dedos pra cima. Tá certo, então. Tá, me chiquinha. E aí. Tampa aí. Esperar fazer o xixi. Isso, tá. Ha, 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 ha. E aí. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Vamos lá. Vai, meu anjo. Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. E aí. Tem ficando dentro, né? É. Tem ficando dentro, né? Que fica certo. Ô. Eu vou falar um negócio. Falar que eu tô esquecendo. Oi? Eu vou falar um negócio que eu tô meio esquecendo. Ah. Que que ela? Ô, sequelada. Toma mais uma das de ciência. Todos nós ficamos sequelados, né? Vou pôr cebola, que é nada, mas não tem. É um tipo não. Nossa, quem que não pode? Ô. O cheiro verde eu vou pôr nem o máximo de cheiro verde. Cozinha tá um cheiro gostoso, né? Sim. Tudo picadinho. Tudo picadinho. Vai, meu anjo. E aquela presa? Ah, aquela presa. Ah, ela é só... Ah, tá. Tô falando que você vai lá, né? Ah, tá. Acho que a presa pode... É claro, deixa tudo prontinho, né amor? Minha mandioca, como você vai cortar? Eu vou cortar ela também, não vou cortar muito bem aqui não. Grandona tá feia, né? Grandona é mais pra carne assada, assim, com racia, assim, lá o que é, coisa assim. Mas ela é muito miudinha, né? Não, tira um miudinho aqui. Ele tá moro pra ficar congelado. Ó. Pode ficar aqui dentro de mim, ó. Ó. Ó, porque ela é sujo, ó. Vamos falar uma sopa de mandioca, porque você vai fazer a vaca atolada, que ela é mais enxusta, né amor? É, ela é mais enxusta. Agora a gente espera que você já tem a carne. Aham, daqui a pouquinho volta com a carne lá. Mandioquinha cozida, né amor? Cozida. Quanto tempo? Ó, 45 minutos aqui. Aham, ó, o cutelinha tava dura, hein? Tá, tem mosca bem dura. Agora eu vou tirar essa água daqui, e pôr ela pra gelar, pra tirar a gordura aqui, por exemplo. Aham. Mandioca é gordurosa. Mandioca, ó. Costela. Você é lindo, né? Uma costela, minha vida. Costela é gordurosa. É que eu fiz aquela outra costela, né? Aham. Ah, mas quem não viu o vídeo, agora vai ver esse, né amor? Então, você vai deixar a água desfriada, põe no congelador, a gordura vem tudo por cima, vem a tirar. Aí evita de comer esse entupidor de velhinha, né? Não, não. Nossa Senhora. Agora você não vai desossar a caiminha não? Não, eu vou por isso pra gelar primeiro. Ah. A água desfriada nela, põe no congelador. Tá bom, amorzinho. Tá quente, amorzinho? Tá quente, amorzinho? Tá quente, amorzinho? Tá quente, amorzinho? Tá quente pra caçamba. Eu vou tirar os ossos. Eu vou tirar os ossos. Tem uns que até já soltou. Tô bem, tá quente. Tô bem. Tô bem. Tô bem. 45 minutos de pressão, né Bên? É, tem costela que é durinha mesmo, a costela, tá? A costela, olha, eu não sei, tem este refuga. Eu acho uma das carnes mais saborosas. Mas é, a carne mais saborosa existe, né? Eu particularmente adoro a costela. Só não gosto dela queimada na churrasqueira, não é? É, eu vi, não é, não gosto de churrasqueira, não. Então, se não tem outro jeito de fazer, é meia. Aham. Mas eu vou cortar ela menor, depois. A espetação, né? Ah, e a parte que mata essas gordurinhas, né, Anjo? É verdade. Ah, é a diet. Agora não vai ficar diet, porque a gente vai tirar toda a gordura. Aqui fica diet na marra. Você me dá aí de conta. É, certo. Carlinha toda cortada. Olha que bonitinho. E agora a próxima fase. A próxima fase. O que eu tenho que ir para agora, agora vamos dar de canela. Vou esperar esquertar aqui, para depois fritar. Enquanto isso, vou tirar a gordurinha da... Mostra como que ficou. Nossa. Olha, essa aqui era bem magra, então ela não tem muita gordura, ó. Mas ainda tem, ó. Mas ainda fica, ó. Isso aqui tudo é, a gente tira agora com uma colher. Aham. Eu vou lá tirar aqui para o rosto mostrar. Beleza, amor. A água está aqui. Aham. E a gordura começa aqui. Olha o tanto de gordura que sai. Essa aqui ficou com o congelador, deu para ainda mais, deu para tirar. Quando ela fica mais tempo, ela cria com aquela natadura assim, aí tem que ficar sem tirar. Agora eu vou fritar, você tem que ver aqui. Aham. Primeiro eu vou colocar o pimentão que vocês vão ver aqui o tanto. Você colocou quanto de óleo aí, amor? Eu coloquei umas três colheres. Aham. O churvédio fica por um churvédio. Se o churvédio estiver pronto, eu coloco o churvédio. Aham. Aqui eu vou fazer aqui. Eu vou precisar até ficar bem coradinho. Ah, tá bom, amor. Olha a pista, né? Aham. Quando fica assim, vai a mandioca. Isso. Eu vou fazer uma lata. Aham. Aqui eu vou pôr a lente daqui do colorado. Aham. E que fofinha, conta uma colher? Não, nem a colher. É que eu não estou pronto de tomate, nem extrato de tomate aqui. Vai e põe cada um, tem que sair por. Aham. O mais gostoso é essa daí, né? Não vou gostar, parece que é aquele gostinho de vermelho. É a da roça. Da roça. Eu vou pôr a carne. Vou colocar um pouquinho de vermelho pra dar um gostinho, né? Aham. Nossa, dá uma panela bonita, grande. Aham. Agora eu vou tampar e deixar ela aqui até cozinhar. Aham. Ah, dá o quê? Com umas quatro pessoas tranquilo, né? Ah, tranquilo. Aham. Então, tá ela e deixar aqui. Cozinhar. Cozinhar. Então, tá bom. Ela ficou uns 20 minutos aqui. Ela tá com caldo bem grosso, ó. Deixa eu chegar pertinho. Ih, vou mostrar bonitinho, né? Olha, olha. Olha aí, caldo grosso. Ó. Olha. Ela faz tempo curto no som. Aham. Aham. Agora eu vou colocar o cheiro de mergiquinho. Deixa eu colocar um pouco de prato depois. Meu Deus. Tá pronta. Tá pronta. Tá pronta. Olha que panela longa que dá. Ó. Vira de novo. Fica linda, né? Não é caldo ralo e não é desmanchada a mandioca. Aham. Dá pra vir. Meu Deus. E agora é o gracejo. Ah. Pra servir. Ah, vou tirar o diante por cima aqui, ó. Lá, vou tirar o diante aqui. Ó. Hum. Pessoal, faz e fica muito, mas muito bom. Aproveite, se inscreva, compartilhe, dê like. E corra pra cozinha e fale se depois gostasse. E fica bom, né, Luizinho? É bom. Agora vamos acabar dessa panelada. Vamos acabar dessa panelada. E a todos, tchau. Tchau, gente. Obrigado.